Você está aí sozinha, eu também estou sozinha, então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro a gente se afiniza e começa a gostar Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão E eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer Estou ouvindo de um amor doente, cheio de ciúme, de lamentação E eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que volte por mim Quem é que não quer amor assim, que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que borde por mim Quem é que não quer amor assim, quem é que não quer amor assim Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer Estou ouvindo de um amor doente, cheio de ciúme, de lamentação Eu preciso carregar a filha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que tenha alegria, que volte por mim Quem é que não quer amor assim, que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Quem é que não quer amor assim? Quem é que não quer amor assim? Quem sabe essa aqui quer ouvir? Enxugue o rosto, meu amor do Chalinão 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 Passar de conta que teu pranto derramar São gotas d'água do oceano da ilusão Todas caídas do azul de vossos olhos Vindas do Cristo temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra chugar Eu vim do rosto no verão do meu calor Com o seu peixe, perderei todo o teu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor do Chalinão Rosto molhado, meu amor do Chalinão Rosto molhado, meu amor do Chalinão Teu novo amor e maltrato o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor do Chalinão Eu choro em paz porque teu rosto sempre será E eu não quero ver você acontecer assim Irá de novo cariar a nossa estrada Quando você se decidir voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte depressa antes que seja pior Te livra a vida, o que a impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Só vocês! Enxugue o rosto, meu amor do Chalinão E eu choro molhado, meu amor do Chalinão Pra você não me caber Eu não quero ser o sol da tarde pra mim Enxugue o rosto, meu amor do Chalinão Rosto molhado, pra você não me caber Eu não quero ser o seu amor do Chalinão Eu não quero ser o seu amor do Chalinão Eu sou o seu mirando só me faz sofrer também E eu não quero ser o meu coração Vamos gravar! E aí E aí Vamos, vamos, vamos Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim Eu ando a mil por hora, eu estou a fim De abrir as portas pra ela, o meu coração Deixar meu corpo do seu, descobrir a pressão Ela tem charme do rito e tem fogo de amor Quero ganhar do seu beijo, sentir seu valor Não dá mais pra segurar esse desejo em mim A ela vou me negar Quando o amor é de dentro pra fora A gente tem que assumir, a gente ama a senhora E não tá nem aí Quando o amor é de dentro pra fora A gente tem que assumir, a gente ama a senhora E não tá nem aí A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim Eu ando a mil por hora, eu estou a fim De abrir as portas pra ela, o meu coração Deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão Ela tem charme é bonita e tem fogo de amor É trovar no seu beijo, sentir seu valor Não dá mais pra segurar Esse desejo em mim A ela vou me negar Só vocês Só vocês Só vocês Hoje o amor é de dentro pra fora A gente tem que assumir, a gente ama a senhora E não tá nem aí A ela vou me negar Não dá mais pra segurar A ela vou me negar Eu ando a mil por hora, eu ando a mil por hora E não tá nem aí A ela vou me negar Não dá mais pra segurar E não dá mais pra segurar Outra vez eu cheguei de perto E te encontro a agradar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Já do seio de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com temor E jura e jura que me ama Tenho te esquecido então Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Hoje eu voltei pra casa E então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na lua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consegui ver O que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você Faço amor de verdade É aqui que mora a felicidade É aqui que mora a felicidade Tenho te esquecido então Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas sacodei Hoje eu voltei pra casa E então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Eu quero ouvir Hoje eu sei Que na lua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei O seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Ela me acaba no chameiro tão gostoso Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora, sanfona, eu alívio Tato nela a noite inteira, ela é Que é isso que ela quer Você, eu me amarrei, eu me amarrei Do quê? Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo, eu me envio Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo, eu te convidi Ela me amarrei, ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Sua viagem, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Porque realmente a coisa é a seguinte Só dá a vocês em nossas vidas com certeza Com certeza Hoje cedo eu choro Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que passei Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito Volta e vem Eu tentei Eu tentei Eu tentei Se só dá você Se só dá você Na minha vida Mas o que passei Se só dá você Eu tentei O que? Faz mal da senhora Todo mundo me assim Um, dois Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Outra saída Outra saída Nossas vidas Obrigado São Paulo Valeu pessoal Beijo no coração de vocês Um beijo Obrigado por tudo Tchau Tchau